Os municípios da região começaram a vacinação de idosos, é a vacinação de idosos acima de 90 anos. O Rafael Tadeu foi saber como está funcionando a vacinação de idosos em Mojiguassu. Acompanhe com a gente. A equipe de reportagem da Mojipley procurou agora na tarde de segunda-feira o secretário de saúde, o doutor Guilherme Barbosa, para falar como é que está ocorrendo a vacinação aqui na cidade de Mojiguassu. Tinha uns 305 idosos cadastrados na rede e evidentemente esse número é maior porque tem alguns idosos que usam de convênio e não frequentam os serviços da rede municipal de saúde. Conseguimos já nesse primeiro dia vacinar 167 junto com o cadastro de cada um e isso para nós é motivo de satisfação, de bastante orgulho, de saber que a gente conseguiu identificar esses idosos acima de 90 anos e conseguiu levá-los até a rede de saúde para poder vacinar. Na faixa que nós estamos vacinando hoje, que é acima de 90 anos, a própria vacinação é um pouco mais lenta, porque o idoso tem um pouco mais de dificuldade para tirar a roupa de cima do braço, alguns idosos são acamados, então as nossas equipes estão indo até a casa dessas pessoas para poder fazer, o cadastro, o idoso também tem um pouco mais de lentidão, então às vezes precisa do neto, da filha, do filho para poder fazer. Então, o que importa é que o trabalho seja bem feito, que o serviço seja feito adequadamente, que não perca doses e eu acho que o ritmo, pelo menos aqui em Majiguançu, é um ritmo satisfatório. E lembrando que essa vacinação segue até sexta-feira, né? Isso. A vacinação para idosos está prevista até sexta-feira, a gente gostaria que todos os idosos fossem vacinados até esse dia, e, evidentemente, se um ou outro, por alguma razão, precisar, mais para frente também, nós não vamos negar vacina para ninguém. Quantas doses foram separadas e qual o horário de vacinação? A gente deixou de reserva para os idosos acima de 90 anos cerca de 700 doses, né? Então, não vai faltar. Tem doses reservadas para todo mundo. E a gente separou 10 unidades de saúde da rede de Majiguançu e esse atendimento está sendo feito das 8 da manhã até meio-dia. Se alguém tiver algum idoso acamado na família, com dificuldade de locomoção, é só avisar a unidade de saúde mais próxima que a equipe vai até esse paciente para aplicar a vacina. A nossa equipe também foi até Itapira. E hoje, lá em Itapira, 146 idosos com idade de 90 anos ou mais foram imunizados no primeiro dia da campanha de vacinação contra o coronavírus. Em Itapira, eles resolveram fazer um drive-thru de vacina. A nossa equipe esteve lá acompanhando e traz os detalhes. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, ok. E a vacina, como é que foi? Ah, tranquila. Está satisfeita de ter tomado a vacina? Não, né, filho? Bom, pelo que eu presenciei aqui, a gente já vacinou pelo menos umas 30 pessoas. E a perspectiva é que a gente consiga atingir a nossa meta. Nós não temos um cadastro real para a nossa população de 90 anos. E o que o IBGE devolvou para a gente seria de 430, mas não sabendo se realmente a gente tem esses 430. O que eu tenho do posto que já me passaram é próximo de 200. Tem que contar os institucionalizados, que a gente já vacinou uma boa parte. A maioria deles já foram vacinados a semana passada. E agora, como a gente vai ficar aqui até quarta-feira, né, então a expectativa é que a gente tem esses idosos que não conseguem vir até aqui. A gente pede que eles venham. Os que não podem vir, a gente vai estar indo na casa vacinar, né, que é os domiciliados ou acamados. Então, nós vamos estar fazendo isso no final de semana. E a gente pede também que às vezes a pessoa fale assim, ah, mas está demorando. Na verdade, não está demorando nem 10 minutos, né. E por quê? A vacina em si é rápida. O problema é que a vacina, ela é nominal. Então, você tem que fazer um cadastro na hora. Você tem que estar preenchendo todo o formulário para que depois seja lançado no sistema. Se a pessoa puder, né, o familiar puder já fazer um pré-cadastro no vacina já, ajuda na hora da gente digitar. Aproveitando a audiência, pedir para o pessoal quando vir para vacinar, vir documentada já com documentos para identificação para facilitar o andamento. Sim, com documentos já. Aqui é o CPF, né, obrigatório. O cartão SUS a gente pede para que esteja atualizado. E também a gente pede um comprovante de ingerência, porque assim, para a gente garantir que a gente está vacinando os nossos, não é isso mesmo, né. A nossa equipe também foi até Mojimirim para saber como que funciona essa etapa da vacinação em idosos em Mojimirim. O Rafael Tadeu traz os detalhes. Já aqui em Mojimirim, a situação saiu um pouco diferente do que a região. Idosos acima de 90 anos tiveram que procurar o posto de saúde para fazer um pré-cadastro. E idosos acima de 90 anos, que não tinha como se locomover até o posto de saúde, tiveram que mandar um familiar para fazer esse pré-cadastro, para que essas pessoas possam receber a vacina em casa. Então, em Mojimirim, funciona por agendamento. É agendamento no caso dos idosos. É agendamento no caso dos idosos.